Música Vamos começar aqui pelo lado esquerdo Por favor, fale um pouquinho de você Dois minutinhos pra cada um, tá bom? Bom dia a todos Aperta o botãozinho aqui na frente E acendeu a luzinha, o microfone funciona Oi, bom dia Meu nome é Antônia Eu sou representante da macro região do Oeste do Paraná Sou funcionária municipal na cidade de Cascavel Da sertaneal de Música E estou muito feliz hoje de estar aqui Já notei bastante coisa E acho muito importante essa ligação entre a capital E as regiões, né? As cidades do interior Ok, muito obrigado Bom dia a todos Meu nome é Norbert Heinz Sou do Guarapuava Sou escritor Escrevo literatura infantil Trabalho com contação de histórias em oficinas de produção de livros artesanais E desenvolvo trabalho em escolas municipais e particulares Levando os livros e contando histórias e dando oficinas Eu acredito que se você escreve livro, você tem que também ter um aparato pedagógico Então eu não faço só feira de livros sem ter o espaço para contação de histórias ou oficinas E já agradeço também que está aqui a nossa secretária de educação A que tem sido uma grande parceira nesse trabalho literário E também tenho uma quase gráfica em casa E faço tudo do jeito artesanal mesmo Muito bem Aí depois de falar minha desaperta e luta ao povo Próximo Meu nome é Beni, Beni Molda Eu sou de Paranaguá Sou da Sociedade Civil Fui eleita como representante da macro-região litoral Eu sou Eu tenho uma formação em História Com especialização em História da Arte Sou artista plástica Já tive uma atuação no curso anterior como suplente E assumi a partir do momento que o meu titular saiu Então, no início de 2017 eu assumi E agora eu venho como representante da Sociedade Civil Era da área governamental Tenho alguma experiência na área do conselho E desde 1992 eu participo de conselhos como representante da área de artes visuais Em Paranaguá E é isso, estou aqui feliz em poder contribuir com algum conhecimento Para a cultura paraneense Muito obrigado Bom dia a todos Meu nome é Caio Cesaro Sou de Londrina Represento a macro-região nordeste Em Londrina estou secretário municipal de cultura No âmbito da questão das políticas públicas de cultura E em termos de experiências de administração de curso cultural Que eu estive antes de assumir a secretaria de cultura de Londrina Por 3 anos e 10 meses trabalhando no Ministério da Cultura Especificamente na secretaria do audiovisual Minha área de atuação é a área de cinema Já atuo discutindo políticas culturais aqui no Paraná Desde meados dos anos 90 Então estou nesse conselho para colaborar com o processo E queria destacar a diretriz de atendimento ao interior Que é essa gestão, o João Lusfiani Está fazendo e promovendo uma diferença importante para nós Sobretudo que somos o interior do estado Então queria parabenizar, aproveitar esse momento Para parabenizar esse viés Que vem sendo demonstrado pela secretaria Muito obrigado Bom dia a todos Sou Fernando Durante Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa Representando a região dos Campos Gerais Eu sou ator e diretor de teatro Essa é a minha formação Sou publicitário também Em profissão ainda Nós estamos em Ponta Grossa Com política cultural bastante interessante Esse ano de 2018 Nós teremos o Ano da Cultura Paranaense Destacando todas as ações E todos os artistas de nosso estado E nossas promoções Fizemos o lançamento na última terça-feira Com a presença do Grupo Mandicuera E foi realmente um evento muito bacana E também, como falou o companheiro de Londrina É importantíssimo Essa política de interiorização da cultura Da atual secretaria Porque antigamente a gente via que o Paraná Se resumia a um estado que ia do Caiobal para o Parque Barigui Então nós temos que realmente levar Essa cultura ao interior do estado Estamos trabalhando também muito forte Na relação de formação de plateia Justamente trabalhando junto com escolas Do município, as escolas estaduais Levando a cultura até eles E também trazendo-os até os nossos espaços Eu fui diretor de cultura também em Ponta Grossa De 89 a 92 Então eu já tenho uma área bastante extensa de trabalho Eu comecei trabalhando com cultura Com 14 anos de idade Fazendo festival assinativo em colégio Depois tivemos na criação do FUC Que é o Festival Universitário de Ponta Grossa Que já está na sua edição do número 35 Participei de várias edições do FENATA Fui o único pontagrossense premiado como melhor ator Também ganhamos o melhor espetáculo Enfim, tem uma trajetória da cultura bastante extensa E estamos colocando tudo isso À disposição do Conselho Muito honrado de estar aqui Muito feliz por representar uma região Tão importante para o estado do Paraná Como a região dos Campos Gerais Obrigado, Fernanda Bom dia, bom dia a todos Sou Rose Estou representando a macro região do Oeste Atuo lá na Fundação Cultural Seria como uma Secretaria de Cultura Sou diretora-presidente da Fundação Cultural do Momento Já estou há algum tempo no Conselho Municipal de Cultura Representando o meu segmento Que é o teatro, sou atriz, diretora teatral Com formação em História Então estou também na área de patrimônio e memória É um prazer grande estar aqui Também estou muito empolgada Com essa possibilidade Da atualização da cultura Trabalhar na questão do Noroeste Espero poder contribuir Obrigado a você Bom dia a todos Meu nome é Luciano Biagi Luciano, Marcelo, Pietro Biagi Tudo nisso Hoje estou com o Diretor de Cultura em Cascavel Nós não temos secretário A figura do secretário Então eu meio que faço as duas áreas Tanto a de secretaria Como a Diretoria de Ação de Difusão Cultural Nós estamos num processo Hoje de fusão de secretarias Estava fundindo junto ao esporte E ainda era pior Porque a proposta era educação, cultura e esporte Então a gente conseguiu tirar a educação ainda da proposta Em contrapartida Nós estamos montando uma fundação Que na visão do prefeito É uma forma de captação externa de recursos Trabalho há 25 anos na área de cultura Com folclore italiano Dentro da área de folclore A gente acaba trabalhando com dança Com teatro Com artes visuais Então é uma abertura grande dentro das áreas da cultura Estou aqui para contribuir Já estou secretário desde a primeira gestão do conselho municipal O ano passado fui suplente Infelizmente meu titular não abriu a possibilidade de estar vindo às reuniões Mas estou aqui para contribuir E trazer o que temos em Cascavel Que infelizmente por muito tempo teve um vazio cultural E hoje estamos retomando a cultura em Cascavel Da mesma forma que estamos juntando secretarias Conseguimos avançar no recurso Que era da Secretaria de Cultura Que era 054 Passou para 1.4 Então nós temos um orçamento interessante Porém Rezamos para que seja da área cultural o secretário Inclusive eu acho que nós Muito obrigado pela sua fala Eu acho que inclusive a gente podia dentro do conselho Estabelecer uma carta oficial do conselho Para o prefeito de Cascavel E ela solicitando a manutenção da Secretaria de Cultura independente Próximo, por favor Bom dia a todos Eu sou Maria Sou de Francisco Beltrão E represento o Marco Região Suroeste Eu estou na função de diretora de cultura também Nós estamos tentando transformar em secretaria de cultura Ou uma fundação O Beltrão durante muito tempo esteve bastante atrasado em relação à cultura Para se ter uma ideia não se tinha nem conselho de cultura do município Nós não estávamos cadastrados no sistema nacional Enfim nada E esse ano a gente já conseguiu então fazer toda essa parte de legalização E eu acho assim que também um grande avanço Nós já recebemos três termos regionais de políticas culturais inovadoras no município Então isso assim só nos dá mais ânimo, né? Para trabalhar pela cultura Eu venho da área da educação Mas também sou artesã, sou escritora A minha formação é como pedagogia Com especialização em língua portuguesa, espanhol e literatura Especificamente atuo mais na área da literatura infantil Então é a primeira vez que participo também do conselho Acho que tenho mais a aprender do que é qualquer coisa E acredito assim que a gente precisa unir forças realmente Para que a cultura do estado do Paraná melhore ainda mais do que já está Acho que teve um grande avanço, né? Mas a gente precisa ainda melhorar e olhar mais para os municípios do interior Que infelizmente ainda vivem sob as regras da política E normalmente os dirigentes ou coisas assim são escolhidos desta forma Pessoas que não têm ligação com a cultura E por isso então é que a cultura não cresce nesses municípios Muito obrigada Muito bem, obrigado Bom dia a todos Eu sou o David Lima, da cidade de Londrina E desde 2012 exerço as funções de oficineiro Nas atividades com crianças e adolescentes No projeto Batuque na Caixa Que é promovido pelo Instituto Cultural Arte Brasil Onde o presidente é o Aldo Moraes Que é parente, escritor e poeta Músico e jornalista E por esse trabalho, em 2014 recebemos o Prêmio Nacional de Educação Fiscal E Prêmio Londrina Cidadania E também foi selecionado no Prêmio Ventura para Todos Também no mesmo ano, pelo Ministério da Cultura E em 2017 organizou a exposição de poemas Que já rondou por 30 cidades brasileiras E foi exposta em mais de 100 locais E também, neste mesmo ano de 2017 Pela promoção do livro Ventura Batuque na Caixa Foi finalista do Plêmio Itaú-UNICEF 2017 E eu coloco aqui A disposição pelo Conselho Estadual Para poder contribuir para o crescimento cultural No nosso estado E que possamos promover ali No trabalho conjunto A qualidade de vida da população paranaense Em todo De modo a motivar as comunidades A serem protagonistas Da sociedade De modo a difundir O potencial identitário que possamos Muito bem, muito obrigado Bom dia a todos Sou Ana Cis Secretária da Educação e Cultura do Guaracuara A minha antecedora recebeu A minha diretor de Cultura José Vera Que participou de 4 anos no Conselho E que de uma forma muito direta Eu estava envolvida E aprendi, reconhecer E valorizar a cultura hoje Tanto que a nossa luta hoje em Marampal É para que nós possamos ter A cidade e a cultura Na qual eu digo para a José Vera Que ela será secretária e indicada por nós Até porque dizer isso De que muitas vezes A atuação do dirigente municipal Ela não tem, às vezes Não conhece a importância E eu digo isso porque Nós conseguimos a partir de 2013 Ter um movimento maior para a cultura Eu estive em Brasília Estive em Londrina Estive em diversos municípios Participando, conhecendo mais E dizer a vocês Que é muito fácil Quando a gente consegue perceber O retorno disso E aqui, Fiel Eu quero agradecer Perante todos O apoio O envolvimento que hoje Guarapuaca tem com a Secretaria de Cultura Todo o apoio Todo o aporte Estamos em Vamos inaugurar um teatro municipal E tivemos o privilégio De estar com a presença Secretária de Cultura Que para nós foi uma grande honra De recebê-los E abrindo portas, Fiel Que hoje estamos aí Com uma parceria muito legal Com o Teatro Guaíra Estou incomodando bastante A equipe do teatro E quero também agradecer O Cleverson A todos vocês Que nos têm recebido De uma forma muito carinhosa E dizer que Como a gente fica feliz De perceber que Realmente o interior Está tendo esse olhar Mais poderoso O que o nosso prefeito Tem pedido Que nós tenhamos Realmente um olhar Trazendo a cultura Como um renovo Para a cidade E nós estamos Ocupando praças Estamos fazendo um trabalho Muito legal Utilizando muitas vezes Ideias De outros municípios Que também estão vivenciando Esse momento cultural Tão importante A política de cultura Tem que voltar Para os municípios Forte Para ter uma passão Mais próxima Quando o Réus falou Ali do apoio Eu entendo hoje Porque eu estou vivendo A cultura Estou vivendo E sou apaixonada Por cultura E dizer pra vocês Que é aquilo que nós Guarapava está aberto E quero fazer parte Do conselho E continuar com todas As políticas Que forem possíveis Para que a gente possa Realmente fazer a diferença No estado do Paraná Obrigada Muito obrigado Eu queria só perguntar Se a data vai ser março Do ano que vem É inauguração É que eu tive com o prefeito Ele falou que ia ser em março Com certeza Depois a gente fala Tanto mais Ah e também Fianna Permita mais Nós temos um grande evento No Paraná Agora no dia 9 de dezembro Que estará nos enviando Os convites Inclusive Nós temos o maior coral infantil Ação aberta do Brasil Fazendo parte do Rande Brasil Hoje Estamos com a direção artística Estou bem feliz Do Edson Bueno Beto Bruel Clebson apoiando Nós estamos com o pessoal Fazendo a parte de uma Ação aqui de Curitiba Que é o Lera Então prometemos um grande espetáculo Aí trabalhando Tem a parte de ação corporal Musicalidade Então enfim É um belíssimo espetáculo Que hoje Está fazendo a Guarapuava Um grande palco Uma atração muito bonita Então convido a todos já E os prefeitos Serão recebendo os convites também Legal Parabéns Não esqueçam de apertar Os botões Eles para desligar Bom dia a todas e todos Meu nome é Pedro Gonçalves Eu sou diretor de cultura De Almirante da Mandaré Cumprimentando o secretário Cumprimento As demais autoridades E também cumprimento Os colegas agora Conselheiros de cultura Também eu sou presidente Do fórum de gestores Da cultura Da região metropolitana De Curitiba E a minha presença Nesse conselho Se deu a partir Da nossa articulação política E fazemos uma carta Indicarmos ao secretário Uma reunião que tivemos Há uns meses atrás Para poder A gente Enquanto fórum Indicar O representante Da macro Regional de Curitiba O nosso fórum Poder indicar Porque a gente tem congregado Os municípios A gente representa 29 municípios Aqui na região metropolitana E a gente tem conseguido Congregar uns 15 16 municípios Nas reuniões Eu sou presidente Também sucedendo O Laércio Que está aqui O Laércio Foi presidente do fórum Também até No começo do ano Já passou o convite A todo mundo A nossa próxima reunião E a última do ano É dia 7 de dezembro Em Piracuara Vai receber a reunião E É É uma É uma oportunidade Dar esse conselho Para a gente poder Discutir as políticas Públicas de cultura Pensar sempre Que a cultura É um aspecto É um direito Um direito Como o direito A saúde Como o direito A educação A cultura Não é um privilégio A gente precisa Fortalecer os laços Democráticos Em nossas cidades Chamar as populações Para conversar Através das conferências Fortalecer o sistema O sistema nacional de cultura Porque é um aspecto Também É uma política Pública Bastante importante Então faço Também um convite Aos colegas Que estão representando As suas macro regionais De conversar Com as suas populações Fortalecer os conselhos Fazer as conferências Para a gente poder Fazer a política Pública Da melhor forma Possível Estou à disposição E eu espero Que a gente possa Nessa gestão Desse conselho Poder fortalecer De fato A política pública De cultura Sobretudo Pensando a cultura Vão no direito E fortalecendo As faces democráticos Muito obrigado Obrigado Quero só fortalecer O que ele disse Que é importante também Vocês estarem próximos Dos deputados Das suas regiões Cada dia que passa Eu entendo um pouco mais Esse meio político E os deputados Eles têm que estar Do nosso lado Eu tenho conseguido Muitas coisas Graças ao trabalho Que eu tenho feito Com todos os deputados Mas é importante Que nas bases Vocês também consigam isso Bom dia Meu nome é Regina Ioro Estou bem Me conheço como Gigi Então se vocês forem Me chamar na secretaria Gigi, por favor Senão vocês vão Para a Regina Da informática Eu tenho 33 anos De estado Eu sou doutora Em história pela federal Na área de cultura E sociedades Eu entrei na área Cultural na gestão Da Mônica Quem agradece Tem me trazido E acredito Que o Fian Seja meu último secretário Isso eu não sei Eu atuava mais Na área de literatura Hoje eu sou assessora Técnica do gabinete Trabalho principalmente Com orçamento E planejamento E já fui coordenadora De incentivo à cultura E espero estar contribuindo Com o trabalho de vocês E acho que sou presidente Do CEPROFICE Agora também Tem um trabalho Que eu acho magnífico Que é esse De acompanhamento Dos projetos Que estão acontecendo Por meio da lei De incentivo ao Estado Que é uma vitória Grande da área cultural Bom dia a todos Meu nome é Jader Alves Sou diretor-geral Da secretaria Que é a área Meio burocrática Mas a gente acaba Tendo uma visão Mais sistêmica Do todo A minha formação É em administração Minha formação acadêmica E a minha formação Artística Em teatro Que vem Comprado 20 anos De carreira Comecei aos dois E razão E razão Pela qual Enfim Me interesse Tanto pela questão Da política cultural Unindo as duas questões A visão administrativa E a visão Artística E cultural A diretoria geral A diretoria geral Entre outras atribuições Que é um assessor de gabinete Específico Para os conselhos Em geral E inclusive O nosso Enfim É isso Estamos A disposição E contamos Com a colaboração De todos Muito obrigado Bom dia Eu sou Alisson Diniz Eu sou jornalista Ator E hoje Eu coordeno A comunicação social A área de comunicação social Da secretaria de cultura E é isso Precisando da gente A gente está lá Obrigado Bom dia A todos Eu sou Jefferson Miranda Sou da área Do audiovisual Uma satisfação Muito grande Estar fazendo parte Desconselho Agora Como titular Eu já venho Em um estágio longo Ter me presidências Como suplente Queria ressaltar A qualidade atual Do audiovisual Paranaense Que está buscando E está alcançando Reconhecimento Não só nacional Como internacional Nos festivais Que participam Eu queria agradecer Muito a participação Do secretário Fianni Nas políticas Públicas Que vem sendo Adotadas Pelo estado Do Paraná Colocando a gente Alinhada Ao plano nacional De cultura Fez com que a gente Tivesse também A possibilidade De trazer recursos Da ANSIM Que colocou O Paraná Onde deveria estar Tendo A participação Semelhante Ao seu PIB A participação Do PIB Do Paraná No Brasil É muito importante E o audiovisual Não participava Na mesma proporção Hoje a gente A gente tem Um investimento Significativo Que vai colocar A gente também No topo Da produção audiovisual É importante Frisar que O audiovisual É uma ferramenta Muito importante Para registrar E preservar A nossa identidade A identidade Do nosso povo E eu acho Que a gente tem Um trabalho Muito intenso Para fazer Dentro desse conselho Mantendo Essas críticas públicas E avançando Quanto mais puder Obrigado Muito bom dia Eu sou o Gerhard Raja E ninguém precisa Falar meu nome Corretamente Eu sou ator O que você olhou Para mim Porque eu falei errado O seu nome Não Você é muito Ela acerta Eu estou origem árabe E qualifica Dizer os nomes Corretamente Em árabe Isso é verdade Eu sou diretor De teatro Ator Trabalho também Com música Patrimônio Literatura E ultimamente Tenho me dedicado Muito mais A ópera Dirigindo o Festival De Ópera do Paraná Que já é O maior evento lírico Do país Esse ano Tivemos 22 mil pessoas Não pagantes Com o esforço Da Mônica Richie E do Clefson Cavaleira E oferecer Esse festival Rapidamente Já sendo O maior festival O maior evento lírico Do país Estou à disposição Não somente Para defender a ópera Mas as outras áreas Também Que eu não consigo Obrigado Também Eu sou diretor Artístico Do Serviço Social Todo no palco Paraná Bom dia Secretário Bom dia Mônica Querida Mônica E todos os colegas Aqui presentes Meu nome é Meu nome é Laércio Sobral Eu fui diretor de cultura Do município de Pinhais De 2009 a 2016 Onde nós criamos lá O conselho De políticas públicas Culturais Que até então Não havia essa preocupação O conselho Também do patrimônio Artístico e cultural Fiz parte do conselho Do turismo E também fui um dos criadores E fomentador Do fórum permanente Aliás Fórum permanente Cultura De Pinhais E do fórum Dos gestores De cultura Da região metropolitana E na época Era do litoral Também Agora não sei Como é que está Por formação Sou ator PUC Paraná Teatro Cinema Ópera Alguma experiência Atualmente Sou personal coach E também Massoterapeuta E o que puder Se tiver no meu alcance Que puder Estar Proporcionando Ao conselho E aos colegas A experiência Que a gente teve Na política Pública e Cultural Festival do teatro Festival de dança Festival de música Festival de cinema Pode cantar com a gente Estou à disposição De todos Muito obrigado E um bom trabalho A todos nós Obrigado Bom dia Eu sou o Celso Tadeu Estou atualmente Na chefia de gabinete Da Secretaria da Fazenda E a minha experiência Nessa área De cultura Foi dirigir A Fundação Padre Anchieta TV Cultura E TV Arte Mundo Em 2009 Diretor de administração E finanças Também lá Aqui no Paraná Eu tive a satisfação Muito grande De conviver um pouco Com E aprender bastante Nessa área Com o nosso secretário Com a Fianne Com a Mônica Recheguita Presidente do Teatro Bahia E com a Nicole Do Palco Paraná Onde tenho participado Também do conselho De administração Do Palco Paraná O senhor O senhor Que vai colaborar O que for possível Porque na fazenda Sempre a expectativa É muito grande Mas nem tudo é possível Mas só o fato De ter você Representando a Secretaria Da Fazenda Aqui dentro Para nós Já é um alento Obrigado Bom dia a todos e todas Meu nome é Leandro Franklin Gorsdorf Sou professor universitário Da Universidade Federal Do Paraná E eu digo Que eu tenho sempre Uma vida dupla De todos os meus anos Da minha vida Formação acadêmica É direito Direitos humanos Especificamente Mas sempre com incursões Na arte Já fui tutar na hora Já fiz gravura Faço às vezes performance Então a gente vai levando Esses dois lados E a minha pesquisa acadêmica É pesquisa sobre arte e direito Então sempre nessa correlação Hoje estou Pró-reitor de Extensão e Cultura Desde o início de janeiro Na nova gestão da universidade Por quatro anos Então a gente tem um desafio E a universidade Nesse momento da cultura Tem um grande desafio Que é construir O plano institucional de cultura Da universidade Então a gente também Está nesse processo E acho que o diálogo Junto com toda a sociedade civil Com o estado Com o município É importante Porque a Universidade Federal do Paraná É do Paraná É da sociedade do Paraná E é isso que a gente quer Que a universidade Traga Contribuições No âmbito Da cultura Aqui no Paraná Isso é título de conhecimento Além disso Nós dentro da universidade Nós temos vários espaços Expositivos Museu de Arte Contemporânea Nós temos o Museu de Arqueologia E Etnologia Em Paranaguá A gente tem os nossos teatros Teatro Laboratório Teune Teatro da Reitoria E que a gente coloca Tudo à disposição Também temos Nossos grupos artísticos Nós temos seis grupos artísticos Então a gente coloca à disposição Todo esse aparato E nossos professores Estudantes Para a gente pensar Parcerias E intensificar Nossas ações de cultura No Paraná Obrigado Muito bom Obrigado Bom dia a todos Eu sou a Roberta Lesnievski Eu tenho formação em música Sou cantora E sou professora Da Rede do Estado Atuo no Departamento De Educação Básica Da Secretaria de Educação E compondo A equipe de arte E vim representar A conselheira Melinda Que está em viagem A trabalho Muito obrigado Bom dia a todos Eu sou Ingrid Bosa Sou atriz Tenho formação acadêmica Em administração Hoje coordeno O setor de ação cultural Da Secretaria da Cultura E dizer que estou exposta A contribuir E atender As demandas deste conselho Obrigada Bom dia Sou Luiz César Sou representante Do povo de Axé Trabalho com cultura negra Estou muito feliz De estar aqui Espero colaborar com todos E feliz também Porque o assunto Neto também é do Axé De estar aqui hoje Obrigado Seja bem-vindo também Estando aí Boa tarde A todos E a todas Sou Tatiane Andréla Silva Sou Para mim é um prazer Estar aqui Eu faço também Parte do Ser Profício Onde a Regina É nossa presidente lá Para mim é um orgulho Também da Artes Visuais Atuo na área De Artes Visuais Há muito tempo Da minha vida E a gente tem Uma Vila Cultural Lá em Londrina Onde eu também dou aula Para as crianças Para as meninas De nova E artesanato E estou aqui Espero poder Ajudar todos Ter uma ajuda também Lá para Londrina Com o Caio aqui E estou disposta Estou à disposição De todos E todas Muito obrigada Bom dia a todos Meu nome é Sérgio Priga Eu sou coordenador Do patrimônio cultural Hoje na Secretaria Da Cultura Sou engenheiro civil E estou à disposição De todos Para qualquer dúvida Com relação Ao patrimônio cultural E quero dizer Que também estou aqui Para ajudar E fazer o que for possível E mais uma informação Eu nunca estudei Tanto na minha vida Desde que eu saí Da faculdade Não tenho estudado Agora Na área cultural Obrigado Seja bem-vindo A nossa realidade Obrigado Bom dia A todos e a todas Pedindo licença Vou chegar Eu me chamo Soraya Amaral Sou artista plástica Militar de análise Políticas públicas Da nossa região Acredito que estamos Todos aqui Por mérito De nossas ações Em nossas regiões Em nossos espaços De trabalho Me sinto muito feliz De poder estar compondo Novamente O povo consegue Já tive a experiência Dele na gestão passada Como suplente Titular dos últimos seis meses Eu acredito No Sistema Nacional Da Cultura E me esforço Mas o que eu posso Para que a gente consiga A cada dia Implantá-lo Implementá-lo Nos nossos municípios Eu sou uma pessoa Inquietante Inconformada Por natureza E me coloco Nesse momento Contra qualquer forma De censura E de livre expressão Pela qual A classe artística Vem passando Nesses últimos tempos Nesse dia Eu sou uma militante Com bandeiras Estendidas De braço Forte Pelo do Ivoque Já fiz os meus pedidos E solicitações Na gestão anterior Em relação a uma questão De uma mudança Nas cadeiras setoriais Para que se inclua Ivoque As artes As artes Periféricas Como uma setorial Me sinto Lisonjeada E gostaria De me fazer Parceira Nessa vontade Política Da gestão Do nosso secretário De se estender Aos municípios Nós das marcas Regiões Mais do que ninguém Sabemos das nossas Dificuldades E só de ouvir Que existe esse interesse Acho que então Consegue O próprio governo Estar de ouvidos Em coração aberto Para que a gente Consiga implementar A participação Das marcas Regiões Dentro do Conselho Mas esse é um assunto Que a gente deixa Tratado Não é o caso agora Eu sinto De uma maneira geral Eu estou muito feliz De poder conhecê-los E nós aqui Estamos defendendo A nossa região Nordeste Estamos trazendo Muitas reivindicações E queremos Que realmente Na região Nordeste Os tantos municípios Que só de olhar Nos assustam São tantos municípios Para envolver E são tantas Dificuldades Chegarmos até ele E esse é o nosso Primeiro pedido Vamos criar uma teia Um tecido Para que todos Sejam atendidos Muito obrigada Pela oportunidade Bom dia a todos Eu me chamo João Henrique Eu venho lá do Pessoal costuma dizer Lá do fim da linha Lá do noroeste Do estado Cidade do FEMUP E um dos festivais Mais longevos Do Brasil 52 anos E me interrupos Até deixar Para o secretário Depois o nosso Memorial Desse ano E agradecer A nossa presidenta Da Fundação Paqui Ela que segura A barra Às vezes pesada Da cultura E da arte Lá no nosso noroeste Terra também Secretário do ACP Foi campeão Em 2007 Vermelhinho Do fim da linha Sou advogado De profissão Tenho uma música Desde 88 Cantando E compondo E eu vou levar As impressões Muito boas Aqui Como conta Nesse momento Eu adotei Algumas coisas Que o secretário Falou Achei muito interessante União de experiências Para comunhão de ideias Isso é um caminho Que eu estou percebendo Aqui Não só A capital Para o interior Mas a gente precisa Pegando o gancho Da soré Que o interior Venha também Para o estado Para a capital A gente precisa De alguma forma Fazer com que Essas cidades Participem disso também Eu represento 154 cidades Como é que nós vamos Fazer esse trabalho De trazer isso Para cá também Isso é um desafio Eu aprendi na política A diferença Secretário De plano E de programa O secretário Falou do plano De cultura 10 anos Isso é maravilha O que é a diferença A diferença de programa O programa E eu vi isso Na política Todo ano Você tinha que vir Com pires Na molha Vamos reformar Esse programa O plano de cultura Que seja O plano não O plano é uma coisa Estendida E a gente fica alegre Que esteja nesse caminho Muito obrigado Obrigado querido Obrigado a todos Eu vou me apresentar também Porque eu sempre digo Que eu não sou secretário Eu estou secretário De Estado Mas eu sou ator Diretor de teatro Sou dono de teatro Vivo de cultura 38 anos da minha vida Fui presidente Sindicato E etc Então eu sou Do meio artístico Eu estou aqui Sabendo o que eu estou fazendo Sabendo o que eu estou falando Quero dizer que Com relação às ações Específicas Para o interior Não é só discurso Não é só discurso A gente tem feito Todas as ações nossas Visando os municípios Do Paraná Por determinação Do governador Beto Luixa Uma das ações Por exemplo No Profice O Profice Depois eu quero que a GG Até passe esses dúvidos Mais exatos Na parte da tarde Tantos municípios Foram atendidos Tantos municípios Até 50 mil habitantes É isso Os 100 mil habitantes 40% do valor do Profice Dos 55 milhões É para municípios Até 50 mil habitantes Então quer dizer A gente está com esse olhar Focado E verdadeiro Para os municípios do Paraná Outra coisa O Circulo do Paraná O Prêmio Arte Paraná Também fortalece Os municípios do Estado A gente não colocou Curitiba Nesses programas Os programas foram todos feitos Para os municípios do Paraná O domingo tem teatro A mesma coisa Então não é só discurso É ação efetiva Quero deixar isso bastante claro Quero passar a palavra agora Para a Gigi Passar o filminho Tá bom então Não vou passar a palavra para a Gigi Vou passar a palavra então Para as nossas vinculadas Começando com o Centro Cultural Teatro Guaíra Eu convido a Mônica De Schibiter Se puder ocupar lá O público, Mônica A gente agradece Junto com o Cleverson Dizer que o Teatro Guaíra É a minha casa Eu comecei a fazer teatro Lá em 1979 Direto do Direto do túnel Do tempo Eu vou fazer 38 Eu tinha muito cabelo Depois eu trago uma foto Para vocês verem Já foi O que você está passando aqui? Posso fazer? Que pena Tá super bonitinho Esse filme que a gente fez Mostrando um pouco Acho que muitos de vocês Mas acho que quase todos de vocês Mas o Tia Zaira Quase todos a gente São parceiros E o secretário já falou Nós tivemos de verdade O ano mais difícil Da nossa história Com a decisão do Tribunal de Justiça De declarar Inconstitucionalidade Dos cargos e comissão Então pra gente Foi um ano super difícil Hoje a gente teve Um super apoio Descrito do Estado da Doutora O secretário brigou muito Hoje a gente teve Um ano de verdade difícil Mas acabamos muito bem Nossos bailarinos Fizeram audição em julho Então todos contrataram Desde agosto Contratamos 30 músicos Agora a partir do 1º de novembro Graças ao trabalho Do Palco do Paraná Da Nicolique Da Quinta Da Nicolinha E do Gerardo O Teatro Guerra tem feito Várias parcerias Principalmente com a região Etertonitana Porque Assim Levar orquestra São 80 pessoas É muito complicado Nós vamos fazer agora A gente termina um ano Com dois concertos abertos Em Foz No dia 16 e 17 De dezembro Porque a gente tem A parceria de Itália Com o que abriga Então assim O que que acontece A gente não consegue Às vezes A gente tem um ano Que o Festival de Londrina Com a orquestra No passado A gente não conseguiu ir Esse ano A gente não conseguiu ir No ano que vem A gente vai ter que ir A gente está se esforçando Para ir Com o melhor O que que acontece Na região metropolitana A gente montou um projeto Desde que o secretário Fênes Sumiu Que chama Paíra para Todos A gente levou a orquestra Trinta cidades Da região metropolitana Sempre com parceria Como é que a gente faz A gente vai De manhã E volta de tarde O que a gente não consegue Às vezes Da prefeitura É hospedagem De 80 pessoas Isso é complicado Até para a Secretaria De Estado da Cultura Calcule uma prefeitura E tem um orçamento pequenininho E a gente tem feito Um trabalho bem bacana Com o Balé Guaí E com a escola de dança Também Na região metropolitana E o G12 Que é o nosso grupo De barrarinhos Como eles eram estatutários Os barrarinhos Eles dançaram Tem quase 15 anos Chegou uma hora Que eles não podem Mais dançar Com os novinhos Então a gente criou o G12 Que é um grupo de dança Que tem barrarinhos Entre 55 e 65 anos Que evidentemente Não tem agilidade De um jovem Mas a maturidade Traz alguma beleza A gente graças a Deus Acredita nisso Então eles têm Um trabalho fantástico Só que claro Com menos tomos O teatro passou Por uma super reforma No começo Dessa gestão Do governador Pedro Richa Com o apoio da Revoa A gente conseguiu Restaurar Todas as poltronas O teatro é tombado Pelo patrimônio do Estado Então não pode ser Modificado E a gente conseguiu Restaurar Os auditórios Guairão e Guairim A gente está lá Todas as poltronas E ainda todos os banheiros De público Do Teatro Guairira Tivemos uma parceria Com a Copela Que colocamos Legra no teatro inteiro Como é um teatro Que tem O projeto do Teatro velho É de 1942 E ele é um teatro Super atual Ele não tem essa coisa Do Não é um teatro datado É um teatro incrível Incrível Uma ponte incrível Mas a gente sempre está Na luta Agora o secretário Está brigando Por mais recursos Do que como é um teatro Que tem algum tempo de vida A gente precisa sempre Estar colocando Investimentos nele Eu acho que eles Dá vontade de cantar Muito bem Muito obrigado Depois a gente tenta ver o vídeo Obrigado Eu passo a palavra agora O Rogério não vem mesmo Por favor Então vamos lá Falar sobre A Biblioteca Pública do Paraná Que é um orgulho pra gente Do nosso estado O Rogério está em São Paulo Eu fui informado agora Só me informaram agora Desculpe O caso é visto Olá Olá Tudo bem Eu sou o Luiz Egrins Eu trabalho na Biblioteca Pública do Paraná Há sete anos Eu sou jornalista E faço parte lá Da equipe do Rogério Pereira Como o secretário falou Está num evento Em São Paulo Então vamos falar aqui brevemente Sobre a Biblioteca Pública Que este ano completou 160 anos Eu acredito que Todo mundo já passou Pelo menos na frente É um prédio histórico aqui Bem no centro da cidade Também Assim como o Guaíra É um prédio dos anos 50 Aquele movimento modernista É um prédio super bacana E que no começo desse ano No dia 7 de março Foi entregue no ator Governador Pedro Torricha A primeira parte da reforma do prédio Foram investidos 2 milhões Também em uma parceria com a Renault E essa obra prossegue agora Também com a previsão De ser entregue essa segunda parte Do prédio É no dia 7 de março Quando a Biblioteca faz aniversário Este ano a Biblioteca Está completando 160 anos Para comemorar essa data A equipe lá da Biblioteca Fez uma Uma programação extensa Ao longo do ano todo Para comemorar os 160 anos da Biblioteca Como o secretário também já tinha falado São 2.500 pessoas por dia Na Biblioteca A gente presta 1.300 livros Em média Diariamente Então 2.500 pessoas É mais ou menos O que muita cidade do interior Tem de população Então é um É uma instituição muito importante Aqui na cidade Eu vou falar um pouco das ações Aqui brevemente Da Biblioteca Hoje a Biblioteca Toca mais ou menos Uns 30 projetos Eu vou falar brevemente De alguns aqui Porque isso não Não daria tempo O sistema estadual De bibliotecas públicas É um É um órgão Dentro da biblioteca Que é a divisão de extensão Que toca Esse sistema Conversa com todas As bibliotecas públicas Do Estado Então Mandando materiais Fazendo cursos De capacitação Porque no interior Nem sempre São bibliotecários Que atendem São atendentes De biblioteca Então a biblioteca Ela Ela Faz esse link Em todas As bibliotecas Do interior Aqui o Jornal Cândido Que é um 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 projeto Que eu particularmente Tenho muito orgulho Porque Eu sou editor Do jornal Desde que nasceu É um jornal É um jornal Até eu estava comentando Aqui com um amigo De Guarquava Ele conhece o jornal É um jornal Distribuído No Paraná todo Ele vai para todas As bibliotecas públicas Do Estado Ele também circula Em todo o Brasil A gente tem um Meio bem grande Que a gente A gente manda Quase todos os estados Do Brasil Recebem o jornal E ele é um jornal De literatura Ele é um dos Três jornais De literatura do país Que são publicados Por governos É o Cândido Aqui no Paraná Em Pernambuco Existe o Suplemento Pernambuco E em Minas Gerais O que é o mais antigo Que é o Suplemento Minas Que tem uma Uma periodicidade Meio torta Mas É um É um Jornal importante Então o Cândido Ele está O Paraná Tem um dos Três jornais Bancados Por um governo Por um governo Estado No Brasil inteiro O jornal Basicamente Fala sobre literatura Sobre livro Leitura A gente publica ensaios Muita reportagem É um jornal Bem jornalístico Mesmo Usando Perdão Ele atualmente Deixa eu repetir Aqui algumas capas Aqui a primeira capa É essa ali de cima Que foi sobre o Leminski Aí uma capa Sobre o Dal Trevisan Uma sobre a Helena Colody O Manuel Carlos Caranque Também é um autor Aqui do Paraná Então ele tem essa característica De falar muito Sobre os autores Do Estado Pois é feito aqui É uma obrigação Do jornal Mas a gente também Tenta fazer um link Com o resto do país Publicando autores De outros estados Entrevistando professores Universitários Críticos De toda a parte do país Aqui um outro projeto Também Sobre a literatura Contemporânea É Um escritor na biblioteca Que é um projeto mensal Da biblioteca Todos os meses A gente leva Um escritor Da literatura contemporânea Para conversar Com os leitores Da biblioteca Essas conversas São gravadas E transcritas No próprio Cândido Para as pessoas Que não puderam ir No evento Ter a oportunidade De acompanhar O que aconteceu Também Posteriormente Essas conversas São transformadas Em livros Já saíram três E vai sair mais um Aqui o Cristóvão Peza Que é um autor da cidade Foi o primeiro Da série Já foram mais de 50 autores Desde o início do projeto Autores Também Sempre nessa mesma linha Tentando Dar uma mesclada Com autores nacionais Autores do Paraná Aqui uma edição Com o Inácio E o Alredão O prêmio Paraná De literatura Também O Paraná Entre os poucos Estados Que tem um prêmio De literatura O prêmio Paraná Está na quarta edição O resultado Este ano Vai sair Na primeira Quisena de dezembro E o investimento Desse prêmio É de 240 mil reais São 30 mil reais Para três categorias Conto, romance E poesia E além do Do dinheiro Que o autor ganha A gente lá A gente tem um selo Na Biblioteca Paraná Que é uma espécie de editor Que eu vou falar na sequência Então A gente lá Com a equipe Do setor De 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 A gente Edita Essas obras Aqui Eu vou mostrar As capas Aqui De Me leu De que ano For Mas o José Albert Toreiro Que é um autor Superconhecido Ganhou E é um prêmio Muito democrático Porque assim São pra livros Não são pra livros editados A maior parte Dos 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 prêmios No Brasil São pra livros editados Então Os jurados Já sabem Quem são os autores No prêmio Paraná Não São pra livros Os jurados Leem Uma obra Com o seu dono Então Não ganha Grife Ganha realmente O autor Que os jurados Acharam mais interessante Aqui também É um outro projeto Mensal Que a biblioteca Realiza Que são oficinas De criação literária Também Esse projeto Começou junto Com o escritor Na biblioteca A gente Já trouxe Milton Rapun Pra fazer Oficina de Romance José Abertoreira Luiz Lufato Também Já passaram Mais de 50 autores Nessas oficinas Aqui tem uma foto De algumas edições O Michel Laube Que é um autor Bastante importante O Milton Rapun O autor De dois irmãos Também Temos oficinas De ilustração Essas oficinas Todos os eventos Da biblioteca Não precisa nem dizer São gratuitos Então A gente também Para realmente São oficinas de texto A gente tem oficinas Para quem quer criar Na parte de ilustração São diversos gêneros Aqui também Algumas oficinas De ilustração Acontecendo Esse aqui É um projeto Também bem interessante Do setor de extensão Que é o mesmo Que fala lá Com as bibliotecas Públicas Que eu mostrei No início O projeto Pessoa Estudante Basicamente É uma biblioteca Móvel Que a biblioteca Tem Acho que Mais 120 Eu vou mostrar Aqui a imagem Para vocês terem uma ideia Como é que é São essas caixas De metais De metal Que cabem Em média De 80 a 100 livros Então Como é que funciona A biblioteca Se uma instituição Seja pública Ou privada Quer receber A caixa gestante É só Entrar em contato Com a biblioteca É feito Em termos De Contratinho Para que a instituição Cuide dos livros E devolva E essa caixa Fica De 3 a 4 meses Na instituição Então Aqui é uma empresa De ônibus Aqui de Curitiba Acho que é Rima Prédio Aqui também Um outro projeto Que a gente tem Na biblioteca Que é música Na biblioteca Caso de 15 dias A gente leva Um artista Para tocar No hall Da biblioteca Pública Então É uma forma Também De fomentar De levar Os autores Os combustores Os músicos locais Para dentro Da biblioteca E geralmente As apresentações Acontecem no final Do dia Bem no hall Ali na entrada Da biblioteca E o Rogério Tem dado muito certo As pessoas gostam Muito Uma das coisas Que eu comecei a falar É que Uma das propostas Do Rogério Que é o diretor É uma coisa Que o secretário Já meio que falou Ali no início Que é Transformar A biblioteca Num espaço Que não seja Só De empréstimo De livros Então Esses projetos Vão nessa direção De ter A pessoa entrar lá Ter no jornal Ter Para ler Assistir um show De música Assistir teatro E outras coisas Aqui Uma Essas fotos Infelizmente Estão defasadas A biblioteca Já foi Reformada Esse hall Como já foi dito Mas É basicamente No hall O que acontece Dá para ter Uma ideia De como Que são os shows Também A biblioteca Tem um espaço De exposições A gente tem Os painéis Muito bonitos Lá E a cada E a cada Dois meses Nós temos Exposições No hall TN da biblioteca Aqui também A foto Antiga Já está bem Diferente Mas Dá para ter Uma ideia Das exposições Uma exposição Sobre a Poeta E a Antologia E aqui O núcleo De edições Que é Um setor Da SEC Mas que Está A cargo Da biblioteca Pública É basicamente É uma editora Que a biblioteca Tem lá dentro Que publica Diversos Diversos Livros Aqui Tem alguns Um escritor Na biblioteca Que eu já falei Que são aquelas Transcrições Os pés de papos A gente Publicou Uma Coletânea De contos Também Uma coletânea De poetas Com 101 poetas Em dois volumes Então só esse ano A gente já publicou Oito livros Esses aqui São livros Já De algum tempo Aqui Algumas capas Por exemplo A poesia A gente não tinha Uma Uma Antologia Poética Que retratasse A poesia No Paraná Tinha coisas Muito antigas Dos anos 50 E Esse foi um título Que eu acho Que vai marcar Aí A literatura Paranaense Porque Tem 101 poetas Acho que De todas as regiões Do interior do estado O Ademir de Mar Que foi A pessoa escolhida Para fazer a antologia Um grande conhecedor Da poesia do Paraná Então São livros Que Marcaram Aí Acho que Importantes Para a literatura Do estado A revista Helena Também É uma revista Trimestral Que a gente tem Uma revista De história E cultura Do Paraná Bem importante Acabou de sair Uma edição Em janeiro Saiu outra Aqui Algumas capas Também Um outro setor Que é muito importante Na biblioteca É o setor Infanto-juvenil Que tem diversos Projetos O Aventuras Literárias E a Hora do Conto Talvez sejam Os mais Os mais importantes Aventuras Literárias É como se fosse Um escritor Na biblioteca Para o público infantil Então A gente convida Os autores De literatura infantil Para ir lá Falar Com Os jovens leitores Da biblioteca Também Já passaram Muitos autores Por esse projeto E a Hora do Conto O nome mesmo diz São contações De história Que acontecem Diariamente Na biblioteca Em dois horários Às 11 horas E às 15 horas Aqui é a Marina Colassante Uma escritor Bem conhecida Falando para a galerinha Também o escritório Também já não é mais esse Já está bem mais bonito Aqui também Um outro projeto Que também A gente chama de aventuras Só que Voltado para o teatro Também a mesma coisa Leva lá uma peça E o público infantil Aventuras musicais também Com música Para as crianças E é isso aí Ah, uma noite na biblioteca Também Que é um projeto Super Que deu super certo Na biblioteca Até muita gente Corpiou esse projeto Brasil afora Que é legal Que é uma A biblioteca reúne Cerca de 50 crianças Para passar a noite Mesmo na biblioteca E ao longo Elas chegam Mais ou menos A mim por 5 horas Do sábado E ficam a noite inteira Elas quase não dormem Porque tem muitas atividades Elas ficam muito eufóricas Elas passam a noite Fazendo atividades Dentro da biblioteca E no outro dia No domingo de manhã Os pais vão buscá-las E eles tomam café da manhã Com os funcionários Da biblioteca E com os pais Esse projeto até No mês de outubro Foi apresentado No congresso De biblioteconomia Em Fortaleza Como um projeto interessante Para bibliotecas Do país inteiro Aqui as crianças chegando A gente também Tem um gibi Que são as crianças Que fazem um curso De ilustração Lá na biblioteca E no final do curso Eles reticam um gibi Aqui é uma capa do gibi A gente também tem um coral Infanto-juvenil Lá na biblioteca Que se chama Pentateca De crianças de 7 a 15 anos Vou passando aqui Porque eu já estou Estou tudo em manhã demais Aqui o coral Recebendo o Hermeto Pascoal Coral da Biblioteca Pública Ele foi dar lá Uma aula show E aí Para quem quiser O meu jornal grande Tem site A biblioteca tem site Está em todas as redes sociais Instagram Facebook Twitter Então é bem fácil De acompanhar O que é a biblioteca Ela está fazendo Aí o site Da biblioteca pública A Mário Lobo Também é uma sucursal Da biblioteca pública A BTP Gerencia a biblioteca pública Mário Lobo Que fica em Paranaguá E também tem uma associação Quem se interessar É uma associação Da biblioteca Para toda a comunidade Que quiser participar Para os projetos Aí É isso aí Obrigado Muito bem Juliana Bosnica Com a palavra Museu Oscar Niemeyer Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar O secretário Fiane Em nome dele Cumprimento todos os conselheiros E parabenizo Cada um de vocês Então pela posse Para o Conselho Estadual de Cultura O Museu Oscar Niemeyer É hoje o maior museu de arte Da América Latina Ele possui 35 mil metros quadrados De área E 17 mil metros quadrados De área expositiva Nós acabamos de finalizar um vídeo Porque esse é um museu completo Há 15 anos O Fiane já falou um pouco Sobre o museu Mas eu queria passar esse vídeo Ele é um vídeo quase inédito Que conta um pouco A história do museu E algumas realizações E depois a gente pode falar um pouquinho Uma ideia Um traço Uma forma A forma de um olho Um olho que vê a vida Que vê a cidade Que vê o mundo Que vê a arte Maior museu de arte da América Latina O Museu Oscar Niemeyer Comemora seus 15 anos De olhos abertos E atentos A produção mais significativa Das artes visuais Da arquitetura E do design Com mais de 300 mostras realizadas E 3 milhões e 200 mil visitantes Desde sua inauguração O MUM se consolida Como uma instituição dinâmica Aberta ao diálogo criativo E a troca de experiências Com outros importantes museus Atraindo artistas de várias linguagens E públicos de todas as idades Idealizado pelo ex-governador Jaime Lerner E projetado por Oscar Niemeyer Gênio da arquitetura Que empresta o nome Ao seu arrojado edifício sede O MUM nasceu para ter um papel De destaque Difusão de arte e cultura Entre os curitibanos E paranaenses Que o adotaram Como a construção mais bonita Da capital E principal ícone Cultural do Estado Do início de sua trajetória Aos dias atuais Quatro gestores Contribuíram para que o MUM Alcançasse o pleno reconhecimento De público, crítica E mídias especializadas Como a BBC Culture Que na atual gestão De Juliana Almeida Voznica O elegeu como um dos museus Mais espetaculares do mundo O Museu Oscar Niemeyer Comemora 15 anos Em um momento muito especial Está sendo reconhecido Nacional e internacionalmente Mas com o apoio De todos os paranaenses Além disso Uma equipe responsável Comprometida Que trabalha com muito amor Isso é o mais importante O museu se propõe A ser um espaço de criatividade Um espaço de discussão Um espaço de diálogo E também um espaço De troca de experiências Entre artistas e visitantes Nos últimos anos O museu intensifica esforços Para tornar sua gestão Mais eficiente Com foco em resultados De forma a garantir A manutenção de seu espaço E a realização De cerca de 20 exposições Para um público superior A 300 mil visitantes anualmente Além de ações educativas Para mais de 70 mil pessoas Nesse processo Que começou por colocar Um café no museu Nas mãos de um reconhecido Chefe paranaense E seu estacionamento A cargo de uma empresa Especializada Vale destacar O programa Sou Patrona Que reúne pessoas Que além de contribuir Para ampliar seu acervo Tornaram-se presentes Em suas atividades E também A atração de novas Empresas privadas Para seu quadro De tradicionais Patrocinadores Iniciativas Que estão inaugurando Um novo momento Do Mon O meu primeiro ano No Mon Justamente quando ele Completa 15 anos Para mim é uma data Muito especial Inaugura-se um novo tempo Neste museu Claro que com o legado Dos 15 anos anteriores E agora nós vamos Para a frente Com muita vontade Muito ânimo Um bom exemplo É a mostra Luz semelhante matéria Coordenada pelo primeiro curador Contratado pelo museu O professor Afinaldo Farias Que apresenta um recorte Não convencional De seu acervo De mais de 4 mil peças Incluindo aquisições recentes E peças sob a sua guarda Sem agrupá-las Por critérios cronológicos Uma visão renovada E envolvente De obras de artistas Como Alfredo Anderson Cícero Dias Miguel Lacum Guignard Tonio Taque Palatnik Regina Silveira E Vicky Muniz Entre outros Em seu espaço privilegiado O Mon Também oferece Exposições de grande porte E complexidade Como a Bienal Internacional De Curitiba Que desde 2011 Tem o museu Como seu principal endereço Ou mostras Como Los Carpinteiros Projeto Vital De um dos coletivos de arte Mais aclamados da atualidade E Irmãos Campan Uma produção original Do Mon Em meio a uma cenografia inusitada Criada pelos próprios designers Mas afinal Para que serve um museu Se não para disseminar conhecimento Instigar a criatividade E sobretudo E sobretudo Aproximar público E artistas Nesse aspecto A trajetória do Mon É exemplar Com uma intensa Ação educativa Que oferece Desde a mediação Das suas exposições Até cursos E oficinas Além de atividades Que atendem mais de 800 crianças Por semana São programas como Uma Noite no Mon Colônia de Férias No Mon E Artista do Acerco Que promove Contato do público Com artistas Que tenham móveis Na coleção do museu Olá Mas o vídeo retrata bem A situação atual do museu E a equipe O quanto ela é engajada A gente só pode agradecer A gestão do governador Beto Richa E do secretário Fianni Pelo apoio E pela participação Que tem tido De forma ativa Na gestão Do Museu Oscar Niemeyer Também a participação E o apoio Da Secretaria do Estado A fazenda Aproveitar que está O pessoal aqui Que realmente entendeu O propósito do museu E tem nos apoiado O nosso diretor financeiro Comar que nasce Em contato direto Com vocês E obrigada aí Por ter Acreditado no museu Falando então Do que o museu pode Apoiar O Estado do Paraná Nós Isso não está dito no vídeo Mas nós temos Um dia por semana De gratuidade no museu Que são as quartas-feiras Que é uma forma Da gente democratizar A arte e a cultura E no mês de dezembro Nós vamos fazer Todos os domingos gratuitos Então é importante Divulgar É um presente Do mundo de 15 anos Para os nossos visitantes E além disso Todo mundo que completa 15 anos Nesse ano Isso é Ação 2002 Nós vamos dar gratuidade Muitos de vocês Devem ser escasos Então nós vamos dar gratuidade Até 31 de dezembro Também Para aqueles que têm A mesma idade Do museu Destacamos então Algumas ações Como Projeto de acessibilidade Bom para todos Bom para maiores Um projeto Para pessoas Acima de 60 anos Bom para educadores Que é um trabalho Que nós fazemos também No sentido de Formar e criar Multiplicadores Da rede pública Estadual do ensino Então é um projeto Bem interessante Recebemos grupos Do EJA Enfim Estamos à disposição Para apoiar O que for necessário A esse conselho E claro Queremos receber vocês De braços abertos Para isso A gente vai disponibilizar Então o guia Da programação do museu Nos próximos dois meses Gostaríamos muito De recebê-los lá Obrigada Por favor Luiz Você está aqui Nessa cadeira aqui Para a gente falar Sobre a proposta De mudança Do regulamento interno Do conselho Você prefere falar lá Ou pode ser Sentadinho Por favor então Então com a palavra A doutora Luiz Bom dia Meu nome é Luiz Eu sou assessor jurídico Da secretaria E desde já Me coloco A disposição De todos os membros Do conselho Desplazimento Para utilizar Jurídica Todo o conselho Da secretaria Bom Com relação Ao regimento interno Não houveram Não estão sendo Propostas Grandes alterações Com relação Ao anterior Que vocês devem ter Recebido A principal A principal mudança Precisa respeito Ao vice-presidente Do conselho O secretário É o presidente Nato Definido pela lei Da própria lei do conselho E na gestão anterior Equivocadamente Se elegeu Um vice-presidente A verdade É que Não existe Vice-secretário Então Não tinha Não tinha vice-presidente O O Secretário Bem exercício É que assume A presidência Do conselho No caso Definido pela lei Lei 8.4.5 O diretor-geral Será sempre O substituto natural Do secretário Por isso A alteração No caso O dispositivo Eu acho que Basicamente é isso Não sei o que Tinha sido falado Falado anteriormente No No sistema Presidente Não é importante A gente deixar claro Isso porque Isso é um erro Que tinha dentro Da lei E agora A gente corrigindo E eu peço A concordância De todos Para que a gente Possa efetivar Essa mudança Então a pergunta Que eu faço É se são todos De acordo Com relação A essa alteração Ninguém Ok Então por unanimidade Está aprovada A alteração Do regulamento Só tem Vamos voltar Uma queda Edson Tem mais uma mudança Porque assim A gente tem ainda Que fazer A instalação Da mesa diretora E a votação Do secretário executivo Da secretaria executiva Só que a gente Antes você tinha Um voto secreto Para isso Você tinha que ter Todo um aparato Para o voto secreto Como somos todos Eleitos A proposta Da secretaria É essa sim Uma mudança É fazer Essa eleição Em voto aberto Já na reunião Do conselho Então é uma proposta Para ser avaliada Por todos os membros Que tomaram posse agora O outro A outra alteração Era uma correção De acordo Com a legislação A legislação Não previa A lei que criou O conselho Não previa Um vice-presidente O vice-presidente Foi inserido Só no regimento interno A gente está corrigindo O regimento interno De acordo com a lei Que criou o conselho Já Essa parte É uma alteração Mesmo Do regimento Então essa é A votação de vocês Se alguém tiver Alguma coisa contra Pode se manifestar Colocar em votação Todos concordam Então aprovada a alteração De voto secreto Para votar bem É devido também Então adiantado da ordem Não sei se todos concordam A gente fazer talvez É quase meio dia A gente pode fazer Seleção no começo Da tarde Como a primeira pauta Assim como a apresentação Do orçamento Que é com o que nós vamos Trabalhar o ano que vem Todos juntos Somos um conselho Deliberativo Ok? Obrigado 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 Obrigado